Salve, salve galerinha que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais vídeo pra vocês de Pokémon Remake para Android, é isso mesmo Vamos continuar nossa jornada no mundo Pokémon, só lembrando galera, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei Curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal, pensei que aqui tinha uma Pokébola, mas não tem Pokébola aqui, eu rodei dessa vez, dessa vez eu rodei Vamos ver se desse lado tem, só lembrando galera, inscrito Foda Elástico, já deixa um like no começo do vídeo pra fortalecer E vamos que vamos aqui, vamos ver o que tem pra hoje, vamos ver o que a gente consegue hoje, conseguimos a nossa primeira batalha do dia Vamos ver contra quem iremos batalhar agora Charminha, vamos, 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 contra quem? Contra um Noctal, boa, vou tentar capturar Noctal, porque eu acho o Noctal um Pokémon da hora Será se o meu Charminha tá dormindo? Acho que o meu Charminha tá dormindo velho, tá com uma cara de besta Vamos trocar o Charminha, deixa eu ver, eu vou colocar você Vou colocar ele, porque eu sei que ele bate fraco né, tomara que ele não bata tão forte no Noctal, porque eu acho o Noctal mais da hora do que ele Então, vai lá, boa, vou tentar capturar o Noctal agora Vamos tentar capturar esse Noctal, vai Pokébola Let's go baby Venha para minha equipe Noctal, eu quero você Venha Venha E venha E venha Fugiu, fila da mãe Fila da mãe, fila da mãe, eu vou jogar outra Pokébola nele, velho Vou arriscar outra Pokébola Vamos ver se na segunda Pokébola eu consigo capturar ele, velho Se eu conseguir capturar ele eu vou deixar, vou colocar Noctal no lugar desse daqui Pega, pega Noctal, pega Noctal, fica Que fila da mãe, velho, nojento Vamos tentar jogar uma Grit Ball, se eu não conseguir agora eu vou matar ele Vou desmaiar ele, vou dar um golpe Vamos ver se eu vou conseguir Vai Grit Ball Suspense total, galera Tananana, tananana, pega, pega, pega Agora já era Não vou gastar mais Pokébola que esse Pokémon Eu vou atacar, eu vou atacar, eu vou atacar Eu vou atacar Boa, moleque Beleza, vamos avançando Ah, mais uma batalha Eu tenho que passar no centro Pokémon Pra melhorar os status aqui do meu Charmele Eu acho que ele tá dormindo Vamos tirar dúvidas se ele tá dormindo Eu acho que tá sim, velho Vou meter um ataque aqui Mas eu creio que ele tá dormindo sim Eita Tenho quase certeza que ele tá dormindo Tem um íconezinho ali em cima do nome dele Eu acho que é que ele tá dormindo, velho Vamos ver Mas já era pra ele ter acordado também Se ele tivesse dormindo, né, mano Porque, pelo amor de Deus, né Vai dormir tanto assim na casa do... Aê, acordou Finalmente acordou, né, parceiro Vou meter fogo em você agora Bora de fogo Ha, ha, ha Boa, moleque Tchau, Million Ah, moleque Ah, moleque Então vamos ir aqui Vamos ir aqui Vamos ir aqui Vamos para o próximo local aqui Eu acho que aqui é aquela cidade, né Que eu tava Vou passar no centro Pokémon E já vamos tentar fazer as outras quests Aqui da... Desse jogaço, velho Jogaço, jogaço Só lembrando, galera O link pra download desse jogo Tá na descrição do vídeo Isso mesmo Descrição, descrição Vamos, vamos, vamos Beleza Ele dá aquela carregada marota Tá carregando, né O mapa Carregando a bagaça aí Beleza Efermeira Joy Beleza Vai, 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 vai Efermeira Joy Ok Boa Muito Thank you very much Ok Ok Efermeira Joy Muito Thank you very much Vamos sair daqui agora E vamos voltar para a cidade Vamos clicar nesse Snorlax aqui E ver o que é isso, velho Que eu não sei ainda Vamos ver se tem alguma opção aqui Para me resgatar algum item Pegar alguma coisa Fazer alguma coisa de interessante Ah não, aqui eu já vi Não tem mais nada Beleza Ahn Os caras estão cheios de Pokémon da hora aqui Né, velho E eu com meu Pokémon simplesinho Mas eu irei melhorar Já vou clicar em Go aqui Que ele já me leva direto Para a próxima quest Conversar com quem Ah, o ginásio, galera E vamos hoje para a nossa batalha em ginásio, galera Nosso primeiro ginásio Iremos competir Iremos tentar ganhar uma insigna aqui nesse ginásio, galera E vamos que vamos Nossa primeira batalha de ginásio Espero que a gente consiga ganhar, né Porque não sei, né Como que é essa batalha de ginásio Vamos lá Eita Nossa, ele já passou pelo monte ali E é isso aí Beleza Já foi direto para um carinha aqui Então vamos trocar ideia E aí, irmão Beleza Tudo bem E aí Vamos tretar Demorou Cai dentro Vamos que vamos Deixa eu ver Deixa eu ver É, mas Pokémon era esse mesmo Depois eu troco os Pokémon Vou tirar depois esse Que a pré-evolução do Noctal aqui Vou colocar outro Talvez eu tire o Pidgey também Eu não sei, velho Tá dando Tá demorando hoje, né Vamos lá Equipe Rocket Ele vem com Dog Drill Dog Drill E eu venho com o nosso Charmeiro Vou meter fogo nele já de primeira, velho Boa Eu sei que é eficaz Ele vem com o que? Não sei Eu acho que é para diminuir meu status Vou dar ranhão É o suficiente para tirar ele E foi mesmo Boa, moleque E ele vem com Quarron Não Nidoking Boa Ai, 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 ai Ai, calma aí, irmão Vou meter mais fogo, velho Bola de fogo Digimon Beleza O Charmeiro tá bom demais Ele só tinha dois Pokémon mesmo Meu Charmeiro tá arregaçando, velho Tamo muito bem, Charmeiro Muito bem, irmão Poxa, ai Se não demorasse tanto aí Se não travasse tanto, né, mano Boa Ganhamos uns negocinho aqui Que eu não sei o que é Mas dane-se também E vamos ver aqui Vou clicar Onde que era mesmo? Aqui Ah, tá carregando ainda Tá carregando Beleza Ganhei uns negócio ali Uns para consigo Então, beleza Já que eu não consigo Vamos tretar Vamos procurar o próximo É esse aqui, ó Ele já vai nos desafiar aqui Oi, tudo bem? Beleza O que você está fazendo aqui? Eu vim desafiar todos vocês Para ganhar a minha primeira Insígna do mundo Pokémon Vamos ver o que ele tem Dog Drill A festa de Dog Drill aqui Bola de fogo Boa Dessa vez tirou um pouquinho mais E ele diminuiu O meu status aqui Minha defesa, eu acho Não sei Ao certo E já tiramos ele E ele vem com Ele vem com Sun Slash Beleza Sun Slash Eu vou meter fogo nesse Sun Slash Boa Tiramos uma boa quantia E ele vem com Acho que ele está diminuindo Minha defesa, galera Não tenho certeza Errei o ataque? É isso mesmo? Errei o arranhão? Como que alguém errou o arranhão? Então eu vou meter bola de fogo Bola de fogo Boa, moleque Ganhamos Ganhamos Estão sendo fáceis aqui Contra eles Sendo fáceis até Vamos ver o que ele vai me dar De brinde Ele me deu um Não sei o que Do trovão Me deu mais algumas coisas Beleza E já vamos para os próximos Que deve ser pro lado de cá Olá Sim Eu aceito a sua batalha Venha Aquela menininha ali Deve ser a líder do ginásio Espero que sim Vamos ver quantos Pokémon ele tem Ele tem dois Joodoo Que eu já vou meter Bola de fogo Ah, aguentou bem Vou ter que trocar Ele aumentou a defesa dele Aquilo ali eu sei Eu vou colocar o meu Azumarion Azumarion É nóis que tá Parceiro A internet Até que hoje Tá bem o servidor A internet Sei lá o que danado Mas tá indo rápido Hoje Comparação aos outros dias Vocês lembram né Olá Você que é a líder Desse ginásio Estou aqui Pra desafiar você Eu acho que ela Que é a líder Vamos ver quantos Pokémon Ela tem dois também Agora sim É um Rairo Vou trocar aqui Vou colocar O meu Azumarion Azurion Eita Ele fez alguma coisa ali Mas eu vou meter água nele Ritkill Velho Boa Tamo bem pra caramba Sai de casa Comi pra caralho Tô monstrão Velho Então toma Toma Dois delas já erram Eu acho que é isso né Será se ela é a líder Do ginásio Ou tem mais um Ela foi tão fácil Que Tomei dúvida Não é ela mesmo Ganhei sim galera Olha lá Aí sim Eita E agora Onde que eu clico Aqui Boa E ganhamos Nossa primeira Insigna No mundo Pokémon Galera E onde que a gente Vê essa bagagem Vamos ver Mochila Nossas pokebolas Nossos itens Nossos atacos HMs né E eu não sei Não faço ideia Onde a gente vê A nossa Insigna A insigna Que a gente ganhou Aqui a mochila Que eu acabei de clicar O idiota Você vai clicar Quantas vezes Em um local só Boa Aqui eu posso pegar Alguma coisa Eu ganhei uma balinha Não É uma Fruta Eu acho E aqui O que que tem O que que eu ganho Porra De novo Esse bagulho Mano Eu poderia ganhar Um Pokémon Aí que seria Nice Seria style Eu ganhar um Pokémon Aí Eu cliquei ali Então eu vou clicar Aqui Vamos ver Vamos ver Eu acho Beleza Vou colocar um Pokémon Meu pai treinando Vou colocar o Charmeleon E o outro Que eu vou deixar Treinando Aqui Deixa eu ver Quem eu vou deixar Treinando Eu vou deixar Treinando Você Boa E aqui O que que é isso Aqui não me interessa E aqui Não é que é pra esconder Beleza Vamos sair daqui Desse ginásio Eu acho que é aqui Galera Não Eu acho que é aqui E algum local Aqui vai Mostrar a insignia Não é não É Não Isso aqui é o que mesmo Vamos ver Que bagaça é essa Na verdade Não é merda Nenhuma Aqui Isso aqui Pra mudar Tá Então vamos sair do ginásio A gente já ganhou Nossa Vamos ver se ela Quer conversar Alguma coisa Sim Ai Tudo bom Tudo Beleza Vamos já vazar daqui E vamos para o nosso Próximo objetivo A gente clica E go ali Que ele já leva a gente Pro próximo objetivo Galera As vezes ele não leva Porque a gente tem que fazer Outras coisas Primeiro né Beleza Você quer sair Aqui da bagaça Então vamos chegar No objetivo Pikachu Versus Megalocario Beleza Qual que é o nosso Nossa Deu uma travada Violenta ali agora Acho que é conversar Com o carinha Paranormal Aqui ó Olá irmão Tudo certo Nada resolvido É nóis Parceiro Será que ele vai querer Tretar com a gente Se ele vai querer Tretar com a gente Ele deve ser forte Tá fazendo flutuar Todas as bagaças Ali As pokebolas Acho que a gente vai Lutar contra ele Vamos ver Vai amigo Ah ele me deu Uns paguinhos Beleza Muito obrigado Então galera Vamos encerrando O vídeo por aqui Foi um vídeo mais curto Galera Nossa primeira batalha De ginásio Foi bom pra caramba Gostei Gostei muito Só lembrando Se não é inscrito Se inscreve Se é inscrito Compartilha Dá aquele gostei Cute nossa página No face Galera Se inscreve No canal E eu fui